O dia V de vacinação contra a Covid-19 foi realizado em Balsas no último sábado 9 de outubro. As pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tinham tomado a primeira dose receberam imunizante. O assistente de logística José de Ribamar foi um dos primeiros a chegar na escola municipal Elias Alfredo Cury com a filha de 13 anos para tomar a vacina. Já trouxe a primeira filha de 14 anos e essa tem 13, então isso é uma importância e eu incentivo os pais a trazer os filhos porque tem muita notícia que sai que não tem necessidade dos jovens se vacinar, mas o Ministério da Saúde afirmou que é prioridade e que tem que vacinar independente da idade. A vacinação aconteceu simultaneamente em três pontos da cidade. No centro de vacinação, antigo hospital de Campanha, Escola Municipal Padre Ângelo de La Salandra e Escola Municipal Elias Alfredo Cury no bairro Potosí. A campanha teve o objetivo de ampliar ainda mais a imunização dos balsenses. A gente aguarda que seja um avanço para que a gente alcance ainda mais a vacinação dessas pessoas. Já está bem avançada a vacinação na nossa cidade, já com cerca de mais de 61% da população vacinada com uma dose pelo menos e já alcançando 40% mais ou menos com as duas doses e a gente espera que o quanto mais rápido possível a gente avance nessa vacinação. Alcançando um patamar de 70%, a gente já consegue ter uma maior ampliação das liberdades da população em relação à pandemia. As liberdades de questão de máscara, do uso e também da circulação das pessoas. As equipes de profissionais de saúde estiveram bem preparadas para o mutirão. A campanha seguiu com a aplicação da primeira, segunda e terceira dose de todos os imunizantes e com os mesmos grupos prioritários. Vários diferenciais estimulando a nossa população a vir a nossos centros de vacinações para se imunizar. Uma delas é que o jovem, a partir de 12 anos acima, todos podem vir e tomar vacina. Outro atrativo também é a terceira dose de reforço para profissionais de saúde e para pessoas que baixamos a faixa de idade. Agora, a partir de 60 anos, você pode vir e tomar sua terceira dose de reforço. E também para incentivar aquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e também para aquelas que ainda precisam tomar a segunda dose. Então, isso aqui é uma ação da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura Municipal, para incentivar a nossa população a vir até nossos pontos de vacina e se imunizar, porque a gente precisa muito manter esse prognóstico, essa situação estável diante da Covid-19 na cidade de Balsas. E está provado que hoje a nossa melhor ação contra a Covid-19 é a imunização, é a vacina. Porque só assim a gente consegue manter esses números de baixas pessoas procurando os leitos de hospitais, números muito baixos de pessoas acusando positivo na cidade de Balsas. Isso graças às ações de vacinação e às ações realizadas da Secretaria de Saúde, incentivando a população a vir se vacinar.